Fala turma do Race67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, turma Pessoal, hoje a gente vai filmar uma caminhonete que faz hora que eu estou atrás Que é essa aqui, é realmente, é porque esses dias eu filmei e deu muito o que falar sobre uma D20 Comcast Na verdade ela era aí uma A20, se eu não me engano, A20, C20, não lembro agora Só que ela era uma A20 e ela foi colocada um motor MWM nela Essa aqui que eu estou filmando agora é muito parecida, só que ela é uma D20, D20 original E isso faz com que o valor dela seja muito mais elevado Porque é tudo dentro da sua originalidade, o brasileiro gosta de carro assim, dentro da originalidade Se você parar para pensar, quando você coloca, adapta um motor Não dá problema igual a qualquer uma, mas vamos lá Ó, essa aqui é uma D20, 96, 96 A última que saiu foi uma 97 para entrar silveirado Então é uma D20, 96, 96 Comcast, branca As rodinhas 15, que para mim são as rodas mais bonitas do carro Cara, a D20, ela entrou no mercado em 85 E ela entrou com o motor Perkins, o famoso Q20B E aí ela foi evoluindo com o tempo E sua evolução veio o Perkins, depois veio o Maxim Turbo E por fim, veio o Maxim Turbo Plus Que no ano disputava com a F1000 Ela foi a caminhonete mais forte da categoria Com 150 cavalos e 38 de torque E aí a Chevrolet GM, ela começou a fazer a D24x4 Eu não me recordo ao ano certo Eu não lembro se foi em 92, eu não me recordo mesmo Você que está assistindo aí, você ajuda a gente e coloca no comentário E aí, rapaz, as três caminhonetes que foram para teste para jornalista Elas quebraram, e aí a D20 ficou muito queimada Então, ela assim, a era 4x4 da GM, da D20, ela durou muito pouco Porque ela já começou com o pé esquerdo, né Ela já começou tropicando E aí foram feitos poucas D20s 4x4 E essa aqui, pode passar Essa aqui, então, foi uma das Foi um dos últimos anos da era D20 Cara, que hoje em dia arranca suspiro da galera Vamos mostrar essa caminhonete para vocês E essa caminhonete, inclusive, ela está à venda A gente está aqui, ó Na New Car Garage A gente já vai falar o endereço dela Da garagem E aí está o telefone aqui, turma Prefixo 67, tá? Que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Essa garagem, para você que está assistindo aí Então vamos filmar ela D20 Comcast 96, 96 Vamos começar a filmar ela Pintura dela Dá para ver que ela foi recentemente aí Pintada, reformada Coisa linda que está essa caminhonete Rodinha 15 Pneu Scorpion Pirelli Ela está com o pneu Vamos ver aqui 2, 5, 5, 7, 5, 4, 15 Roda Com a nomenclatura GMC Já reparei um negócio Aqui está com a roda nomenclatura GMC Aqui A tampinha está com a da Chevrolet Então eu queria ter colocado a da Chevrolet Mas isso é coisa simples de tudo O dono era muito caprichoso Colocou a embleminha da Chevrolet Aqui Para abrir a abertura da porta Tampa traseira Turbo Plus Maxon Turbo Plus Ela já tem Então o ABS O ABS Se eu não me engano Foi começado a colocar em 92 Essa D20 aqui Esse lote de D20 Ele já não tem uma Eles colocavam Era uma galvanização Na pintura Para você ver como que era antigamente Como que era capu, capricho Antigamente Vocês faziam uma galvanização na pintura Vocês não As marcas A Ford A GM Faziam Foi feito de 85 80 Acho que 86 A 92 Era feito Uma galvanização na pintura Para evitar corrosão Essa aqui já não entrou no lote Provavelmente porque As pinturas foram evoluindo Então branco Não sei o nome desse branco Parece Um branco Pérola Olha essa caminhonete Como ela está nova Por dentro Então Retrovisor elétrico Está aqui Tudo funcionando Vamos lá Vamos testar Funcionando Vidros elétricos Caixinha de som aqui O painel dela Esse painel aqui Então a partir da 92 93 Já vinha com esse painel Diferente Aqui vamos ver se a gente Coloca esse banco Para trás Só para a gente Conseguir entrar aqui Mostrar ela direitinho Aqui Banco em couro Estriba da D20 Adesivinhos com cast Esse adesivinho aqui É muito bonito O step Para você ter uma ideia De como essa roda aqui Ela é muito rara Muito difícil de achar A do meu pai É uma 92 E ela tem As cinco rodas São com aro 15 Com aquela roda ali Que eu acho linda Mas é muito difícil de achar Essa aqui O step já está Com a roda de ferro Então vamos lá Vamos entrar nela aqui Freio de mão Freio de mão está funcionando Ar-condicionado Tá Vamos pegar a chave dela aqui Ó A chave dela Não sei Vamos ver a chave reserva Essa chave Vai ser muito difícil A original Porque Alô Camionete antiga dessa né Porém Olha como a camionete está nova Carpete Tudo limpinho Olha o banco Zera Coisa fina Está bonita Faz horas Que não vejo Uma D20 Tão bonita Igual essa D20 aqui E nós vamos falar O preço dela Já já Muita gente Tira esse escape aqui Tira do motorista E coloca pra lá Engraçado né Tem muita gente Que coloca ele E vem E coloca ele pra cá Mesmo Vamos filmar ela por baixo Aparenta né Estar bem nova Bem nova mesmo Fio do freio Muito nova Carroceria Foi feita Provavelmente Recentemente Porque Mas a carroceria Manteve a originalidade Da carroceria Provavelmente Essa camionete Ela foi Pintada Assim Muito difícil A camionete Desse ano Ser Essa pintura Original Está tão Impecável Assim Cara Muito difícil Mesmo E eu vou Perguntar O preço Dela Agora Então Tudo funcionando Bonitinho Vamos ligar Ela Só ligar Ela né Eu nem perguntei Se podia ligar Mas vamos ligar Ponto morto Famoso ZF Quinta drive Isso aqui É um Isso aqui É um canhão Cara Essa camionete Aqui é um canhão Ó Cara Que saudade Véi Puta merda Essa camionete Acabou Não aberta É possível Olha Ó Vamos abrir O motor Ali Vamos ver Ela Que saudade Pra quem Só quem Sabe Quem viveu Realmente Moda e vim Sabe O que eu estou Falando Que é A nostalgia De uma pessoa Que ó 96 Já tinha Já tinha Amortecedor Não tem essa De colocar A vareta Não Olha só Hoje em dia Esses carros Em 2015 2016 Caríssimo Vem com a vareta Pra você colocar Ó o motor dela Ó o máximo Ó o barulho gostoso Véi Que coisa linda Que tá esse carro Todos os forros De porta Ali ó A única coisa Que eu acho Que eu trocaria Colocaria uma Máscara negra Essa O símbolo da GM Eu acho Que eu colocaria Preta Olha lá Turma Que coisa linda Que carro Bonito Dá uma aceleradinha Nela Rapaz do céu Que nostalgia Véi Será que vai Soltar a fumaça Vamos ver Soltando a fumacinha Acho que a bomba Não tá aberta Tá soltando Muito pouca fumaça Ó o ar condicionado Gelando gostoso Então ou seja Tudo funcionando Impecavelmente Vamos ver aqui A Pressão da turbina Eu não sei Se tá funcionando Ó Cara o barulho Da turbina Enchendo Gostou demais Tá louco Então é isso Turma Espero que vocês Tenham gostado Ah vamos falar Do preço Vamos lá Vamos falar Do preço dela Vou perguntar Pro Jefferson Que eu não sei Ó o teto Aquele famoso Teto né Eu gostava De abrir aqui Pra ela ficar Empinada ali Ficava massa Pra caramba Vamos lá Fechar aqui né Jefferson Aí turma Que caminhonete linda Uma sombra Jefferson Fala pra gente O valor dela Por gentileza Rafael Essa daí Ela tá Um amor pelo patrão É Então ele mandou Pra 65 mil Já recebemos Vários tipos de proposta Ele não aceita Um tipo de proposta Eu vi que Eu vi que o dono Realmente era bem Caprichoso Eu vi que ela Tem umas coisinhas aí Que ele fez né Tipo mais questão De pintura Eu observei Ele fez carroceria Fez Fez pintura dela Da caçamba Algumas coisas Ele fez Ah o taco é novo Mas isso valoriza Na verdade Legal O ar eu vi Que tá funcionando Toda a parte elétrica O motor parece Estar um reloginho Né 65 65 Qual que é o endereço Daqui Aqui nós ficamos Na rua 26 de agosto Número 1580 A gente tá um pouco Uma dobrificação Que entra aqui Na Bandeirantes 26 de agosto 1580 E qual que é o outro endereço Que como é uma bifurcação Se você descer Pela Visconde de Taunay Você vai conseguir localizar A gente do lado direito Também um pouco antes Da bifurcação Porém não tem numeração Vou deixar o seu telefone Então No corpo do vídeo Que aí é mais fácil Tá Isso Porque aí falam direto Com você E aquela ali Falaram pra eu gravar É uma ranger americana Qual que é o ano dela 97 Não Aquela dali É o ano 97 Aquela dali Tá pedindo nela 58 Vou filmar ela Só que eu preciso Dar uma estudada Então é isso Curizado Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Reice 67 Aquele abraço Fiquem com Deus